Olá, uma boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Foi declarado luta oficial de um dia pela morte do soldado Hélio Vieira Andrade da Polícia Militar do Estado de Roraima. Vamos falar com o repórter Paula Sálvia que está no Palácio Planalto e tem mais informações sobre essa triste notícia para a gente. Olá, Paulo. Boa tarde, Leandro. As bandeiras no país estão a meio mastro respeitando o decreto do presidente exercício Michel Temer que estipulou luta oficial de um dia pela morte do policial. Hélio Andrade morreu na noite desta quinta-feira depois de ter sido baleado na cabeça na quarta, quando sua viatura entrou por engano no bairro Vila do João, uma das 16 comunidades do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Hélio Andrade fazia parte dos cerca de 6 mil agentes da Força Nacional que estão na capital fluminense para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Em nota, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, disse que Hélio Andrade é um herói do povo brasileiro. Já em entrevista à imprensa, o presidente exercício Michel Temer comentou que a morte do policial foi um lamentável acidente. O ritmo das Olimpíadas não fica paralisado por isso. Há sim um grande lamento, um lamento até que tornou-se oficial. Vocês sabem que eu acabei decretando um dia de luto pela morte deste soldado da Força Nacional que sofreu, que foi vítima deste fato. Mas isso não deslustra as Olimpíadas. As Olimpíadas estão transcorrendo num ritmo normalíssimo. E nesta sexta-feira pela manhã, aqui no Palácio do Planalto, o presidente exercício Michel Temer recebeu o presidente da Armênia, Sergi Sergician. Foram assinados atos de cooperação entre os dois países, como por exemplo nas áreas de educação e agricultura. Sergician deve ficar no Brasil até a próxima segunda-feira e passar o fim de semana no Rio de Janeiro, acompanhando competições das Olimpíadas. E também na edição desta sexta-feira do jornal Valor Econômico, foi publicada uma entrevista com o presidente exercício Michel Temer, em que o presidente exercício comenta vários assuntos, um deles a reforma da Previdência. Michel Temer afirma que a proposta será enviada ao Congresso Nacional, assim que as negociações preliminares forem concluídas. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo. Qualquer novidade aí no Palácio, você chama a gente aqui no estúdio. E agora vamos falar da economia brasileira, que cresceu 0,23% em junho, de acordo com o Banco Central. Esse foi o segundo resultado positivo do ano e dos últimos 12 meses, e pode representar o início da retomada da atividade econômica. O número faz parte do índice de atividade econômica do Banco Central, um indicador que prevê o resultado do produto interno bruto antes da divulgação oficial. O PIB do segundo trimestre do ano será apresentado pelo IBGE no final de agosto. E o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, falou sobre a reforma da Previdência e disse que os direitos já adquiridos pelos trabalhadores vão ser preservados. A reforma da Previdência é indispensável para que o Brasil volte a ter confiança, seja no mercado interno, seja no mercado externo. Déficit da Previdência, 2015, 86 bilhões, 2016, 146 bilhões, 2017, entre 180 e 200 bilhões. Isto não pode continuar sob pena de não conseguir mais pagar a aposentadoria. Então tem que mudar para preservar, porque se não mudar, não vai haver mais a garantia do recebimento da aposentadoria. Mas ninguém perderá nenhum direito adquirido. Não precisa correr para o posto do INSS. Todo mundo que tem o seu direito será preservado. Não perderá absolutamente nada. Com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, muitos veículos estrangeiros circulam pelas estradas do Brasil para orientar os condutores estrangeiros sobre as regras de tráfego estabelecidas em nosso país. A Polícia Rodoviária Federal lançou uma cartilha disponível em três idiomas, português, inglês e espanhol. A cartilha tem linguagem simples e reúne informações do Código de Trânsito Brasileiro, punições para embriaguez ao volante, farol com luz baixa nas rodovias durante o dia e pagamento de infrações. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook e também no YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho